Fala pessoal, beleza? Bom, acabou de chegar aqui a atualização no Moto G5 Plus e será seu Android 8 ou é só uma atualização de pack de segurança? Pelo que eu pude perceber em outros aparelhos, essa versão já chegou e não é o Android 8.0, é somente a atualização para o pack de segurança de Márcio. Em alguns aparelhos, o Moto G5 normal, o G5S e o G5S Plus, já chegou essa atualização faz um bom tempo. Isso agora vem chegar aqui no Moto G5 Plus, beleza? E hoje eu quero mostrar para vocês aqui a atualização. Firmeza? Eu vou entrar aqui nas configurações e mostra para vocês aqui a versão que eu estou. Como vocês podem ver, eu estou com o pack de segurança de janeiro com Android 7.0. E chegou aqui a atualização do Moto G5 Plus com o pack de segurança de Márcio, de 1º de Márcio de 2018. Vamos lá baixar essa atualização. Como vocês podem ver, está baixando aqui. É bem pequeno, somente 42 MB. Pronto pessoal, terminei aqui de baixar. Vamos clicar aqui em instalar. Reiniciando o aparelho. Atualizar-se no sistema. Reiniciando. Processo de instalação sendo feito aqui, como vocês podem ver, instalando a atualização do sistema. Vamos aguardar um pouquinho. Ele já iniciou. Vamos aqui nas configurações. Sobre o dispositivo. E olha só pessoal, ele ainda está com Android 7.0. E agora está aí com o pack de segurança, 1º de Márcio de 2018. E é isso pessoal, qualquer novidade que sair, eu trago aí em forma de vídeo para vocês. Vou ficando por aqui. Falou-se e até o próximo vídeo. Tchau!